Oi gente, tudo bem? E eu fiz o melhor bolo da minha vida. Esse bolo de cuscuz, gente, é a coisa mais deliciosa, rápido, econômico, fica um bolão pra gente levar à mesa e qualquer um pode fazer. Então já deixa o like e bora aqui pro vídeo. Pra começar, nós vamos deixar de molho uma xícara de flocão de milho. Esse é o flocão que eu usei, tá gente? É aquele usado pra fazer cuscuz. Você acha em qualquer supermercado e ele é bem baratinho. Agora eu vou acrescentar uma xícara de leite. O meu leite tá em temperatura ambiente. Você pode usar ou morninho também, tá? Vamos deixar ele descansar aqui 20 minutos. Pronto, ó. Já descansou. Ele vai dar aquela inchada, né? Porque ele absorveu o leite. Tá vendo? Agora, vamos deixar ele aqui do ladinho e vamos colocar no liquidificador 3 ovos, 200 ml de óleo, pode ser o da sua preferência, uma xícara de açúcar. Vamos bater isso aqui por um meio minutinho. Pronto, ó. Bateu. Agora, a gente vai acrescentar aquela mistura do flocão com leite, né? Vamos colocar aqui junto no liquidificador e bater aqui de novo por meio minuto. Gente, já vai deixando aquele like, porque essa receitinha merece. Ó, bateu aqui bem batidinho. Agora, vamos acrescentar um pacotinho de queijo parmesão ralado. É o de 50 gramas, tá? E uma colher de sopa de fermento pra bolo. A gente vai bater isso aqui só pra misturar. Não é pra ficar batendo, não. Aí, misturou. Pronto. Fica uma massa a coisa mais linda. A minha forma está untada com margarina e eu polvilhei um pouquinho de flocão. Meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Gente, ele assa mais ou menos em 25 minutos, tá? Ele assa rápido. Pronto. Nosso bolo já assou. Fica muito bonito, gente. Agora, pega uma espátula ou uma faquinha e passa assim do lado pra ajudar a desenformar. E olha essa lindeza. O cheirinho invade a casa. Fica aquele bolo, gente, molhadinho, macio. Só vocês fazendo pra saber. Olha que lindo. Pra quem gosta de comer bolo quente, assim como eu, vai se apaixonar. Ele quentinho, gente, é o melhor bolo do mundo. Façam aí, depois vocês voltam aqui pra me contar. É bom demais. E, além do mais, ele assa rápido, vai poucos ingredientes, não leva trigo, né? É tudo de bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha. Gente, quero agradecer mais uma vez aqui e sempre. Muito obrigada pelo carinho, por vocês estarem sempre aqui. Um beijão pra cada um. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!